Música Na medida em que o autor está escrevendo, ele também está envolvido no seu tempo, naquele seu contexto e às vezes circunstâncias acabam predominando numa cena ou noutra, enfim. E Ariano, certa vez, ele declarou isso, inclusive ele escreveu, ele declarou em mais de uma oportunidade e chegou a escrever em artigo e ele disse que na época que estava escrevendo, o Autocompatida é de 55, e na época que ele estava escrevendo, estavam acontecendo aqueles problemas nos Estados Unidos, aqueles problemas raciais, aqueles embates raciais, os negros lutando pelos seus direitos. E aí ele disse que viu na capa de uma revista, numa capa de um número da revista Life, ele disse que viu uma multidão de americanos brancos com uma faixa, e ele disse que até era uma mulher horrorosa que segurava, uma mulher branca com a cara feia, e segurando uma faixa em que dizia que Deus foi o primeiro segregacionista, porque ele fez os homens brancos e pretos. E aí ele disse que ficou com tanta raiva daquilo, daquela mulher, que na época ele acabou colocando o Cristo negro por conta disso. Quer dizer, foi por um impulso. Ele disse que na época ele não tinha ainda a consciência clara dos graves problemas que os negros enfrentavam no Brasil. Ele disse que não tinha essa consciência. Essa consciência ele vai ter depois. Ele vai ter depois, inclusive porque depois ele vai participar do movimento negro unificado. Se não me engano, na década de 80, início da década de 80, ele vai ser levado ao movimento negro unificado. Inclusive, acho que ele é levado por Josafá Mota, que depois vem a ser secretário dele. Ele foi um grande amigo de Ariano. Trabalhou com ele na Secretaria de Cultura, etc. A mesma coisa acontece, coisa semelhante acontece com a mulher do padeiro. Porque na época, eu até escrevi um texto sobre isso, fazia muito sucesso aqui no Brasil uma marchinha de carnaval que contava a história de uma mulher do padeiro que era adúltera. Isso vem de um filme francês chamado A Mulher do Padeiro, filme da década de 40, se não me falha a memória. Esse filme é um sucesso enorme, dirigido por Pagnol, Marcel Pagnol. E chega, inclusive, a gerar aqui no Brasil uma adaptação para o teatro, que é protagonizado por Procópio Ferreira, que é essa peça aqui. Essa edição aqui, que é uma edição, essa edição é de 48, de 45, de 1945. Então, essa é a versão do filme, em 45. Essa história, então, circulava, foi um sucesso essa peça no Brasil. Entende? E quando a Ariana, então, escreve o Alto Compadecida, a Mulher do Padeiro surge naturalmente. Claro que ali tem toda uma simbologia, não é? Tem uma hora que João Grilo, falando para a Chicóce, faz aquela relação da carne, do pão, não é? Mas o fato é que a Mulher do Padeiro era, na época, no Brasil, na década de 50, era uma personagem quase como um adulto, era por antonomásia, digamos assim. Um outro momento que eu acho extremamente importante da peça, diz respeito, no julgamento, a absolvição incondicional do cangaceiro, do cabra, do civirinho de Aracaju e do cabra dele, que é o cangaceiro. Isso é um ponto, é uma passagem que tem passado, a meu ver, despercebida pelos críticos. Porque, muitas vezes, a Ariana foi acusada de conservador, ele teve uma acusação forte, e não percebem como o teatro dele era um teatro revolucionário, um teatro à frente do seu tempo. Por exemplo, na década de 50, você apresentar uma visão do cangaço como ele apresentava, é algo extremamente avançado para o seu tempo. Na década de 50, as interpretações sobre o cangaço davam conta de que os cangaceiros eram bandidos cruéis, sanguinários, que eram realmente, mas não existia uma interpretação, digamos assim, mais sociológica do cangaço como um bandido social, como o cangaceiro como produto de um meio completamente desfavorável, como reflexo de um latifúndio, da ausência do Estado, da ausência, percebem o que eu quero dizer, da justiça, etc. Então, isso ninguém tocava nisso. Essas interpretações mais à esquerda do cangaço só começam na década de 60. E aí você vê no julgamento, quando o Manuel chega e diz assim, o demônio está fazendo lá a leitura daquele livro, ele diz assim, quanto ao cangaceiro e ao cabra que ele vai acusar, aí o Manuel diz, eles estão, pode deixar comigo, eles já estão absorvidos, sim, condicionalmente. São os únicos que vão para o paraíso, veja bem, porque os outros são purgatórios, né? Se você tiver lembrado da peça, os únicos que têm direito à absorção direta para o paraíso são o servirim de Aracaju e o cabra. E o que é que manda? Aí diz assim, é um absurdo, o demônio que faz a parte da acusação, isso é um absurdo, contra o qual, aí o Manuel diz, contra o qual eu sei que você protesta, mas eu não atendo o seu protesto, você não entende nada dos desígnios de Deus. Eles eram meros instrumentos da sua colhera divina, enlouqueceram, porque a polícia matou seus pais, mais ou menos isso que eu estou dizendo textualmente, enlouqueceram e não eram responsáveis pelos seus atos, estão ambos salvos. Veja que visão avançada para a época. E aí E aí E aí